oi gente tudo bom com vocês esse é o primeiro blog do canal e olha quem está aqui participando do primeiro blog maravilhosa se apresenta meu amor meu nome é bianca mentira ela é homem bom gente meu nome é mi chaves o boneco negro do instagram isso tá a cruzuda tem uns oito anos e nem parece a cara de velha nela zoeira olha a outra aqui vai pai fala quem é você meu amor e aí onde nós vamos hoje a onde porque é uma casa o que é exclusiva não é mesmo por glamour por vários produtos gente glória gruv chegou no meu blog olha ela vai se apresenta meu amor quem é você a clara ela é mais conhecida do bonde gente nós só pedi para se apresentar ele tá fazendo zaba dele a gente é o que a o nome está na lista é só achar a chamada o nome está na lista é só chegar a fazer nunca sei que vou causar ligue na mão em mim vai barrar menino meu bicho não pode vir a cantar pode vergonha mas a cara nossa amiga nossa bf com certeza mandou um ati aqui agora eu vou ver veja aí meu amor olha aqui calma a gente já tá chegando a gente tá comendo aqui carol a gente tá comendo aqui no não é que dói não pode falar nem a gente está comendo aqui no puti churro que você o puti churro tá bom tchau gente vocês e meus amigos tudo louca tudinho tudinho eu tô aqui comendo ó vai que me patrocina o que é que você sentou aí do lado do arthur para equilibrar se você vai interessar essa parte ela tinha medo de comer batata ela tinha medo de comer hambúrguer mentira querida tem um iphone 7 6 veja iphone e compra uma casa então meu amor olha pra cá casa mais caro agora estamos a caminho tá focando meu guarda chuva tá preto tá tudo a chuva preto estamos indo estamos indo lá ver quem carol conk miguel vem aqui miguel miguel não diabo vem michaves arroba micha ela brota do chão Bianca a outra parece até que usa chapinha me respeita vagabundo Hahahaha Música 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 Super saiyadinho que chama olha você quer poder arroba você quer poder arroba Tá bom, amiga, vamos embora Estamos chegando E aonde que a gente vai agora? Não faz lugar nenhum que a gente não tem os negócios Cala a boca Gente, olha a perdida Olá, tudo bem? Eu estou aqui perdida Quem é você? Eu atendi o telefone e ninguém me liga, né? Eu ligo a cobrar Aquela está aqui, ó Quem é você, meu amor? Me abandonou ali Quem é você? Quem é você? Quem é você, viado? Eu sou o Isaac Brun Todo mundo me conhece Ah, é a famosa? Ela é a famosa Ele vai deixar meu Instagram e meu canal aí Vou deixar Nos cards Vou deixar Tá? É isso mesmo Gente, entramos Entramos Pelo que? Pela lista, né, meu amor? Mentira que a gente não está lá na lista Ele mete o ato A gente está... Aí a gente encerrou Não, eu tenho que aparecer nesse Porque no seu... Não, na paródia dele, gente Eu não apareci É, você ou ele Vai lá Tipo, já? Não apareci Gente, nomes do meu vlog Como assim? Ué, você não conhece o Beltinho? Garotinho estilo Beltinho Ah, toda baiana Ela Tô divulgando o canal Tô divulgando o canal Gente, estamos aqui na área do show Daqui a pouco o Carol vai chegar E vamos dar o plus Olha a Gloria Groove Olha ela Olha essa beleza Olha essa daqui, ó É, ele faz alguma coisa também, sua linda, maravilhosa Olha quem eu encontrei aqui Oi, gente Quem é você? Se é presente no meu canal Maravilhosa ela Gente, ela vai... Como que você quer casar comigo, né? E eu vou casar Nós vamos casar Ele não é ter um... Sonho dela Não é sonho, não Olha, meu bem Olha a outra aqui, ó Plena Ela cobre todo mundo com esse cabelo Ela foi o cabelo dela, tá morto Tá louco, tá louco, tá louco, gente Viu? Que lindo, maravilhoso Mua A área triste agora A gente tá... Bem confortável Sem aquele monte de gente... Olha aqui, ó Olha lá E a gente tá onde? Chora Não A gente tá... Não A gente tá... E a gente tá... E a gente tá... Olha aqui Olha aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Com vocês, caras, vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.